Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E para isso, nós vamos remexer o baú de recordações para descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixe o seu like e vamos nessa! Marina Elu, muito obrigada pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite, viu? Imagina, obrigada a você pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada, querida. Aliás, eu até fiquei na dúvida do seu nome, né? Marina Elu. Escreve H-E-L-O-U. Eu vejo que todo mundo fala Elu. Marina Elu. A minha vida inteira... De onde é que vem? A minha vida inteira eu falei Elu, mas na campanha de 2016, que foi minha primeira campanha vereadora aqui na cidade de São Paulo, eu gastava mais tempo explicando o meu sobrenome do que as minhas ideias. Eu falei, ah, pode ser Elu mesmo. É um sobrenome sírio-libanês, que quer dizer Helu, em árabe, que é doce. E até no Líbano, no cardápio, tem Elu, quando eu falo de doce, e é um sobrenome que eu tenho muito orgulho. Ah, que maravilha! Você é do povo em árabe, é de pai e mãe? Só de pai. E a mãe? A minha mãe é de origem bem brasileira e um pouco de italiana, como todo bom paulistano, paulistana tem um pouco de italiana no sangue, mas, do lado do meu pai, árabe e minha avó era baiana. Opa, que mix bom, hein? Maravilha. Maravilha. Bom, a Marina nasceu no dia 25 de agosto de 1987, ela, portanto, tem 33 anos, já é deputada estadual em São Paulo, também pela rede, e não sei se você é uma das candidatas, talvez, mais novas ao cargo de prefeito da cidade de São Paulo. Imagino que sim, né? Se você ganhar, certamente será o prefeito mais novo da cidade. Nessas eleições eu sou a candidata mais nova e temos certeza que dá para fazer muita coisa diferente sendo nova. Ser nova não é falta de preparo e eu estou bem animada de ser exposto, de ser a prefeita mais nova da história de São Paulo. Maravilha. Bom, mesmo com 33 anos, como você disse, a pessoa pode ter tido já muitas boas histórias na vida, momentos importantes, e é essa a nossa ideia aqui no fundo do baú, Marina, para que você faça com que as pessoas conheçam mais da Marina, né? Como é que foi a vida dela, como é que foi a infância dela, o que que marcou essa pessoa que hoje quer ser candidata à Prefeitura de São Paulo. Então, eu pedi para você escolher três objetos para mostrar para a gente e você pode começar aí com o que você quiser. Tá bom, os primeiros que eu escolhi dizem respeito às viagens. Eu sou apaixonada por viajar, por conhecer pessoas, culturas diferentes, modos de viver diferentes. Desde muito pequena, sempre quero viajar. Gastei todo o meu dinheiro que já juntei na vida sempre viajando, seja pelo Brasil, seja pelo mundo. E eu trouxe dois objetos de duas viagens que foram muito especiais para mim. E são o quê? É um elefantinho e um Buda, é isso? Não é nem Buda, né? Na verdade, é a Buda que eles dão. É o Buda mesmo, tá? E um elefantinho. A primeira vez, o elefantinho foi uma viagem que eu fiz em 2009, quando eu estava no começo da faculdade para a África, porque eu fiquei dois meses e meio, fui para Zâmbia, Botsuana, Zimbábue, África do Sul, fiz trabalho voluntário, acampei, fiz um pouco de tudo e pude conhecer muito outras realidades e o poder da inovação, né? Como que, em situações de muita pobreza, de muita vulnerabilidade, você pode ter ideias incríveis para resolver problemas. E me inspirei muito, assim, foi uma viagem bastante importante para mim e elefante virou meu animal favorito desde então. É o meu animal favorito. Eu sou louca para ele, não conheço ainda só o Egito, mas foram quantos países então? Quatro ou cinco países, né? É, nessa viagem foram quatro, depois eu voltei mais uma vez para a África, também fui para Moçambique e Namíbia. Nossa, que incrível, né? Trabalho voluntário na África, eu sei que existem vários santuários de animais e não só, né? Também trabalhos com comunidades, com crianças. Que tipo de trabalho você fez lá, Marina? A gente fez um trabalho num lugar com animais resgatados de situação de vulnerabilidade, então, trabalhava bastante com leões e reposição e breeding, né? Que é cuidar dos leões que foram resgatados ou que estavam em situação de caça e de perseguição. Mas mais do que o trabalho voluntário, que foi muito especial, foi a minha transformação pessoal, né? A gente acampou, a gente viajou, a gente trabalhou, então, acho que eu ganhei muito mais do que eu ofereci e foi muito transformador mesmo. Que bacana! É uma viagem incrível. E o amor que eu fui para a Índia? Não, não. Nunca fui para a Índia, tá na minha listinha dos sonhos, quero muito ir para a Índia. Já fiz vários cursos de meditação, de respiração, tenho um profundo respeito pela Índia e por toda a contribuição que deu, né? Para esse mundo mais espiritual, faz parte da minha vida. Mas esse daqui foi da Tailândia e que eu fui na minha lua de mel. Fui para a Tailândia e para a Indonésia, que foi uma viagem muito especial também. Ficou um mês viajando para todos os lugares desses países, lugares que não são tão turísticos, inclusive. Foi uma experiência bem profunda, ótima para começar a minha trajetória de vida junto com o meu marido. Ah, que bacana! Eu sou casada há quase um tempo? Seis anos já? Já? Estou há três anos com o meu marido. Desde o primeiro ano da faculdade. Ó, desde o primeiro ano da faculdade que você se formou em administração de empresas pela FGV, certo? Administração pública. Administração pública? Ah, tá legal. Administração pública pela FGV. Bacana, bacana. E você já tem um casal de filhos, né? Tenho. Tenho o Martim, que vai fazer três anos agora. E a Lara, de nove meses. Bem pequena. O que é fazer uma campanha? Bom, ainda bem que estamos em pandemia. Você vê, tudo tem um lado positivo, né? Porque isso evita de você estar por aí rodando loucamente a cidade. Porque, ainda assim, deve ser um desafio muito grande, né? É um desafio muito grande porque, além da campanha, eu sigo com o meu mandato. E a gente está discutindo um projeto bem polêmico na Assembleia. Eu vou sempre lá. E sou uma mãe bem presente para os meus dois filhos. Então, está uma loucura, uma insanidade. Ao mesmo tempo que me dá muita força para seguir fazendo tudo isso. Porque são papéis em que eu acredito muito. Eu estou muito presente quando eu sou mãe. Muito presente quando eu sou deputada. E agora muito presente como candidata a prefeita. Então, está dando para equilibrar tudo. Se divertindo um pouco no processo também. Eu sei que o lado é uma preocupação especial com as pessoas. Isso você acha que tem também, nasce também desse papel de mãe, né? Você se colocando nesse papel e vendo a importância que é o desenvolvimento de um ser humano, né? Na verdade, nasci primeiro por uma característica que eu sou muito curiosa. E sempre gosto de estudar muito. Até trouxe um outro objeto que é o livro, que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Sempre fui. E na faculdade eu me deparei estudando quais são as políticas públicas mais eficientes. Com os estudos que mostram que investir na primeira infância é a melhor forma de combater as desigualdades. E me apaixonei pelo tema. Comecei a estudar a primeira infância desde então. Ainda na faculdade. Lendo tudo que existe sobre o tema. Pensando como funciona esse investimento. E fui convencida de que a gente pensar uma política pública para o presente e para o futuro. Passa por investir na primeira infância. Que é quando a gente aprende a desenvolver, né? A gente desenvolve a nossa capacidade cognitiva. Capacidade socioemocional. Te fala, né? Que a gente passa o resto da vida tentando resolver os problemas da infância na terapia. Porque a infância é mesmo muito importante para definir quem a gente é. E a gente, em vez de ir como estado na primeira infância, a gente transforma a realidade da vida daquela pessoa. Mas daí, quando eu virei mãe, isso tudo se concretizou de uma forma muito fora do meu alcance anterior, né? Eu poder ver, acompanhar o desenvolvimento de crianças tão pequenas. E como é mágico e potente esse desenvolvimento, me trouxe ainda mais certeza que é um caminho certo. Que é um investimento importante. Que políticas públicas precisam ter as crianças com prioridade absoluta. Verdade. Agora, falando um pouco da sua infância, já que a gente está aqui no fundo do baú e quer saber aquelas histórias lá do fundo do baú. Você nasceu onde? Foi aqui em São Paulo mesmo? Como é que foi a sua infância? Você tem irmãos? Você morava em cidade ou fora daqui? Conta um pouco pra gente. Eu nasci, cresci e vivi minha vida inteira em São Paulo. Eu morei bastante tempo na Zona Sul, ali perto do Borba Gato, de Santo Amaro. Tenho uma irmã que tem apenas um ano e quatro meses de diferença de idade. A gente cresceu muito juntas. Eu sou mais nova. Mais nova. Mais nova, eu sou a mais velha. Meus pais se separaram quando eu era muito pequena, quando eu tinha seis anos. Então, isso sempre foi uma realidade na minha vida. Depois, meu pai casou de novo. Tenho um meio irmão que nasceu quando eu já tinha 13 anos, com bastante tempo de diferença. Mas, então, a gente viveu sempre numa casa bastante de mulheres. Eu, minha mãe e minha irmã. E as cachorras também eram fêmeas. Isso foi um tempo que trouxe muita força, assim, de entender esse espaço de crescimento e protagonismo. Tive uma infância muito divertida, assim, muito cuidada, com muito amor. Lá, onde a gente morava na Zona Sul, a gente conseguia brincar muito na rua. Então, acho que essa foi uma experiência que eu acredito que todas as crianças têm que ter. Têm que poder ter essa segurança de brincar na rua, crescer e ir a pé pra escola. E estudei numa escola avalda, de antroposófica. Uma ideia totalmente diferente, pautada no indivíduo. Que foi um super privilégio de crescimento, que eu acredito muito. Muito em toda a natureza. Na sua vida, Mariana. Que diferença você acha que isso fez na sua vida? Porque, de fato, é um estilo de ensino completamente diferente, né? E o que você acha que você se tornou por causa desse método diferente? Acho que é um estilo que nunca tentou me colocar numa caixinha. Pra definir o que eu ia estudar, o que eu ia ser, como eu ia fazer. E sempre me estimulou que eu tivesse acesso a todas as possibilidades que eu poderia ser. E que o mundo tem a oferecer. E eu acho que isso fez muita diferença em hoje. Eu aceitar o desafio de estar na política. Um lugar que muitas pessoas não pensam nem como uma possibilidade, como uma referência. Mas essa curiosidade de o que dá pra fazer e como dá pra fazer diferente. Eu acredito muito na educação Waldorf e sou muito grata por isso. É bacana. Fazer isso ou ter isso? Há outras possibilidades. Te mostra outras possibilidades também, né? É curioso isso, né? Você acha que isso serve pra você, hoje, justamente se deparada com problemas? Tentar pensar fora da caixinha também? Quer dizer, não preciso necessariamente seguir nesse caminho? Você tem esse exercício já colocado aí na cabeça? Com certeza. Acho que esse modelo mental de pensamento é que me permite hoje sair da mesmice, né? Hoje a política está tomada pelas mesmas ideias do século passado. As mesmas pessoas que querem só se manter nos espaços de poder. E essa possibilidade de pensar diferente. De não ter nenhuma amarra, mas aceitar sugestões, construções, ideias novas... Também acho que vem daí e pra mim é muito importante hoje essa característica na política, essa característica que eu estou desenvolvendo e que tenho a oferecer. Esse foi o intercâmbio que você teve lá na África. Você foi com a minha irmã e com duas amigas? Eu já tenho uns 19, 20 anos, não lembro exatamente, mas foi... Assim, eu já tinha feito o intercâmbio antes, tinha morado na Europa, durante a escola... Eu fui com 15 anos pra Inglaterra, fiquei só um mês. Fui com 17 anos pra Alemanha, fiquei quatro meses. E já fui indo pela faculdade pra um programa pela Eslovênia. Sempre gostei muito de viajar, entrava em todos os programas, em todas as possibilidades de ganhar bolsa, em todas as possibilidades de intercâmbio possível. Mas esse da África foi muito importante pra mim, porque a gente ficou quase três meses lá, dois meses e pouco, fazendo experiências muito diferentes. E me ajudou a quebrar uma visão muito eurocentrada que a gente tem, né? Todas as nossas referências são muito dos Estados Unidos, da Europa. E essa experiência na África foi muito potente pra me mostrar um outro mundo que eu tava sem acesso e que hoje pra mim tá de muito sentido, né? Legal. Você falou, então, de mais um objeto, que seria o livro, né? Você sempre gostou muito de estudar e tal. Que livro que você separou aí pra mostrar pra gente? Eu separei um que chama Tópicos Utópicos... Trópicos Utópicos do Janete, que eu acho maravilhoso. Mas tá no meu quarto, que o meu filho tá dormindo e eu não quis acordar ele. Então, eu peguei um livro que eu gosto muito, que é Coragem pra Liderar e Mulheres Incríveis. Que mostram um pouco de... Porque eu acredito, assim, de como que a gente pode ter um outro ciclo positivo com Mulheres nos Espaços de Poder. Falando sobre coragem. Coragem é um tema que sempre guiou a minha vida, assim. Sempre tem a coragem de dar o passo além, a coragem de quebrar o esperado, a coragem de fazer o que precisa ser feito, de surpreender. Quando eu decidi que eu queria entrar... Eu de São Paulo, assim, eu tenho um maranhão de nove meses, né? Exatamente, de fazer o que não é esperado, mas que na minha visão é o que precisa ser feito. Quando eu quis entrar na política em 2016, eu tinha entrado no programa de treme de uma grande empresa, tava com uma carreira de sucesso, tava sendo promovida quase todo ano. E falei pros meus pais que eu ia ser candidata à vereadora, eles quase caíram pra trás. Falaram, você tá louca, você vai fazer o quê? Você não tá entendendo nada. Você tá ótima na sua vida, numa carreira de sucesso. Por que você vai querer entrar na política? Pra ter essa coragem de enfrentar as caixinhas pré-definidas e perseguir o meu sonho, que eu acredito, é um livro que eu quis trazer aqui. E como é que tá sendo essa política, né? Porque é outra visão completamente deturpada que a gente tem, né? Estando de fora, a gente imagina um monte de coisas e lá dentro funciona de outra maneira absolutamente particular, né? Absolutamente particular. A Assembleia do Estado de São Paulo mais ainda. E tem um lado muito frustrante, assim, de perceber que existe um monte de gente que o único objetivo é manter as coisas exatamente como elas são. Manter o status quo. Manter as ferramentas pra se manter no poder e não mudar muito e garantir que a gente só siga indo. Que não tenha disponibilidade e a coragem de fazer diferente por entender que não tá dando certo, né? A gente tá fazendo a mesma coisa há muito tempo e não tá resolvendo. Então, às vezes, tem momentos bastante frustrantes, mas tudo que a gente consegue fazer no poder público, na política, que muda um pouquinho, assim, o ponteiro, impacta a vida de milhões de pessoas. Então, isso é muito reconfortante e é um espaço que exatamente é onde eu acho que eu deveria estar. E você tem a vida pelas mulheres, né? Eu sei que você parou um último objeto aí. Um gatão. Sim, eu lembro desde muito pequena na escola, quando você fez essas perguntas de quando eu era pequena, me ajudou a lembrar que... de lutar para que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens. Eu não conseguia entender por que a gente não podia ser igual e as pessoas queriam toda hora diferenciar. E eu lembro de muito pequena, os meninos da escola falaram, ah, você só quer falar que as mulheres têm as mesmas coisas, você só quer defender as mulheres. E eu falava, não, eu quero não ter que defender as mulheres. Quero que a gente possa ser realmente igual e não somos iguais, né? Hoje a sociedade nos separa desde muito pequena, nos coloca em caixinhas desde muito pequena. E isso se reflete na política. O Brasil é um dos países que tem menores índices de mulheres na política do mundo. A gente tem menos mulheres do que todos os países da América na política. Só 15% nas últimas eleições de mulheres do Congresso Nacional são de mulheres. Num país que a gente é mais de 50% da população. Eu acredito muito, muito, muito que o lugar de mulher é exatamente onde ela quer estar e que isso é melhor para toda a sociedade. Quando a gente tem mais mulheres na política, por exemplo, a gente tem discussões mais profundas, a gente tem temas que hoje não estão colocados, sendo discutidos, e a gente tem resultados melhores para a sociedade como um todo. Eu fiquei feliz de trazer um batom, porque também isso faz parte de quem eu sou hoje e do que eu acredito para o futuro. Maravilha. E para a gente instalar, eu quero saber se você já sabe qual vai ser a sua primeira atitude se você for eleita prefeita de São Paulo. Vai ser instalar um trocador de neném lá na prefeitura que não tem. Mas além disso... Juro. Mas além disso, eu acho que é realmente como criar um plano, criar um time com 50% de negros, 50% de mulheres e pensar nas soluções daqui para frente. Fazer uma nova política não é criar a roda do zero. Eu não quero colocar programas que estão funcionando bem, acabar com eles por um programa com o meu nome. Eu não estou na política por mim, pelo meu nome. Eu estou para resolver o problema das pessoas. Então, a gente sabe que tem muitas coisas que estão boas, que estão funcionando e que podem ser melhoradas. Essas a gente vai pegar, vai reconhecer e vai melhorar. E tem muita coisa que não está funcionando. Saneamento básico, por exemplo. A gente tem 40% do esgoto de São Paulo que vai direto para o Rio. A gente tem mais de 2 milhões de pessoas que convivem dentro do esgoto, que não tem coleta de esgoto nas suas casas. Então, isso também será uma prioridade e de programas a gerar renda e emprego para as pessoas que mais precisam, investir na saúde e a retomada da educação. Eu falo muito que, para mim, o principal ponto de São Paulo é a grande desigualdade de oportunidades. E esse ano, com as escolas fechadas, a gente aumentou esse abismo. E a gente precisa ter muita responsabilidade nessa volta à educação, focando que as nossas crianças possam aprender. Então, são esses três pontos. Maravilha! Muito obrigada a Marina e Lu por participar aqui do nosso Fundo do Baú Eleições, contando um pouco mais da sua vida, da sua história para a gente, da trajetória dessa pessoa que quer ser candidata, ou que é candidata e quer ser prefeita da cidade de São Paulo. Muito obrigada, viu, Marina? Tudo de bom para você. Boa sorte! Muito obrigada, Lu. Foi um prazer contar um pouco mais da minha história, da minha vida, de quem eu estou para vocês. Mas se você quiser saber mais das nossas ideias e planos para São Paulo, entra lá no meu site, marinelou18.com.br, participe e acredita que o nosso voto é muito importante nas eleições e a política pode ser diferente de quem escolhe a gente. Nessas eleições, vote diferente. Muito bom, Marina. Boa sorte para você. Gostou? Deixa o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo, porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau. 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 Tchau.